A 15 horas e 12 minutos do dia 5 de julho de 2016, no auditório do vereador José Nandarabade, da Câmara Municipal da Estância de Bregas Paulista, declaro aberto o trabalho da 23ª sessão semanal, pediçando-se encontro presente, vereadores Vista, Gabriel, Martins, e os demais vereadores... Alô. Às 15 horas e 18 minutos do dia... 13 minutos do dia 5 de julho de 2016, no auditório do vereador José Nandarabade, da Câmara Municipal da Estância de Bregas Paulista, declaro aberto o trabalho da 23ª sessão semanal de 2016, registrando-se que se encontram presentes todos os cinco vereadores da comissão. Em regime ordinário, com prazo de relatoria prorrogada até o prazo da comissão, uma moção do Zé Gabriel, requer por meio do apelo, é a moção número 13, certo? É o Ministério da Saúde, providência, visando a implantação imediata do programa Rede Segonha. É aquele... Sr. Presidente, boa tarde. É aquele que a Rita levantou uma dúvida... Eu estou aguardando o DR7, dá mais informações, então pediu um adiamento aí por 15 dias. Está ok. Então, concedido. Isso. Em regime ordinário, com prazo da relatoria até 5 de 7, da comissão até 13 de 7, a moção do Jorge, do PROERD, sobre o DAEE e a CETESB, pedindo a municipalização de ações que envolvam andamento e aprovação de licenças de outorga de baixo impacto ambiental. Eu dei o parecer favorável pela aprovação, fazendo aqui algumas pequenas observações. Vocês querem que eu leia ou não há necessidade? Então, está em discussão, está em votação. Os viradores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer favorável à moção 18 de 2016. Recebimento da exignação da relatoria. Moção 19 de 2016. Virador Jorge Luiz Martim, do PROERD. Estudos visando a concessão de isenção de pagamento da taxa de estacionamento de veículos, zona azul, aos idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Quer ficar com isso? Ok. Não tem mais nada? Não entrou mais nada? Então, está. Senhoras e senhores vereadores, acabou a pauta. Senhoras e senhores da plateia, acabou a pauta. Algum assunto? Então, vou encerrar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presença de sessão às 15 horas e 15 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 24ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nessa casa em 12 de julho de 2016, com início às 15 horas. Obrigada. 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 Obrigado.